Nos dê o pirulito! Não! Você tem que dar, é um meio assustador! Não! Meu pirulito! Espera, eu pensei que é April! Não, meio assustador! Ah, eu sei! Bom, dê-me a loli, bebê! Vamos lá, é a lei! Não! Se você não quer dar, você vai ter que sobre as consequências! CETA! CORRE! CORRE! Um... Dave? Tchau! 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 Tchau!